Tem uma assura no Corão também que diz, que evoca expressamente a morte de judeus para que se tornem porcos ou macacos. Existe essa assura dentro do Corão. E mais ainda, vamos olhar a geopolítica, que na verdade virou no Brasil uma política sem gel. Essa é a grande verdade. O Brasil, vamos lembrar que no ano passado, 2023, ele deixou que se atracassem no porto do Rio de Janeiro dois navios iranianos. Um navio de guerra e um outro navio mercante já condenado por órgãos internacionais por crimes contra a humanidade. Esses dois navios se atracaram no porto brasileiro e membros do governo federal, ou seja, emissários do presidente Lula, entraram nesses navios e não disseram o que ali foi feito e saiu uma nota muito da Xochopenga falando que se tratava dos 100 anos de relação diplomática, entre Brasil e Irã. Conversa fiada. Conversa fiada. Mas ninguém quis saber, e eu lembro que eu trouxe essa comparação, professor, porque queriam prender o Bolsonaro que foi dormir na embaixada da Ucrânia. Sim. O que você foi fazer lá? Fui dormir. Acordou e saiu. Aí, com o pessoal do Lula, entraram em navios de guerras condenados do Irã. Os Estados Unidos, eles têm como meta fazer suspensões de relacionamento com países que suportam o Irã. Aí, agora, nós temos incluído nesse pacote o caso do ex Elon Musk e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes se tornando, junto com os ministros do Supremo, personas não gratas nos Estados Unidos. Agora, a gente tem esta guerra e o Brasil está do lado do Irã.